Olá, começa agora o Nossa Saúde e você é nosso convidado para esse bate-papo cheinho de informações. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o estresse é uma epidemia que atinge 90% da população mundial. Ele provoca problemas físicos, psicológicos e emocionais. Como combater esse mal e evitar que cause tantos estragos? Nós vamos conversar sobre esse assunto a partir de agora, então fique com a gente. A nossa entrevistada hoje é a doutora Luciane Gobo Brandão, psicóloga e também coordenadora do curso de Psicologia da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, em Balneário Camboriú. Doutora Luciane, seja muito bem-vinda aqui ao Nossa Saúde, que prazer lhe receber. O prazer é meu estar aqui com todos vocês, os nossos telespectadores e principalmente para falar de um assunto tão importante para a sociedade, que é o estresse, que faz parte já da nossa rotina e ele é visto como um vilão no nosso cotidiano. Então como lidar com isso, né? Se a gente pode estar se informando sobre as nossas rotinas, sobre a nossa condição e desenvolvendo também mecanismos preventivos, é possível sim nós termos uma saúde, nós mantermos a nossa qualidade de vida em meio a tantas atribulações do dia. Muito bom, então vamos conversar sobre isso e levar a informação aí para o nosso público, né Luciane? Começando assim, ó, estamos todos estressados praticamente, é isso? Porque segundo dados da Organização Mundial da Saúde, né, o estresse é uma epidemia que atinge aí cerca de 90% das pessoas do mundo inteiro? Então, eu acho que a gente precisa partir de um ponto principal que é esse mito do estresse. O estresse, né? O estresse, ele não é esse vilão que todo mundo fala, né? Ele é um mecanismo de adaptação do nosso organismo. Então, nós temos uma condição de nos adaptarmos a todas essas situações do cotidiano, que são muitas, né? E essa adaptação, ela vai se dar ou pela fuga ou pela reação. E é isso que vai fazer o estresse, né? Então, quando, diante de uma situação nova, nós precisamos responder. E o nosso corpo vai, recebe esta mensagem, né? A gente pode até dizer, tem uma areazinha que é essa mensagem que chega na nossa amígdala cerebral. E ela vai responder, né? De tal forma que diz, olha, Rafaela, você tem condições de lidar com isso, vamos lá. Então, a gente começa com, muitas vezes, o batimento cardíaco acelerado, a respiração ofegante, o nosso sangue é irrigado de forma diferenciada para os músculos, as mãos muitas vezes frias. Por quê? Nós precisamos enfrentar uma nova situação. Essa situação pode ser uma situação de medo, pode ser uma situação de fuga, mas nós recebemos uma mensagem, né? E aí, como a gente reage diante disso? Pode ser uma mensagem... E não falo só de... É importante a gente entender que o estresse, ele não está ligado só às coisas ruins. Uma preparação para uma viagem, por exemplo, desencadeia o estresse. Uma festa que você vai organizar, desencadeia o estresse. Um jantar que você vai participar e que você deseja muito, ele é desencadeante de estresse. Ou seja, são situações novas que o nosso organismo precisa se adaptar. A nossa tendência é ligar o estresse sempre às nossas angústias, aos nossos medos. Então, um dos primeiros passos para a gente se prevenir é a gente reconhecer o que está acontecendo. Por exemplo, a gente pode ouvir lá fora um cachorrinho latindo. Eu tenho medo de cachorro. Então, o meu coração já começa a disparar de ouvir um cachorrinho latindo, porque eu já levei uma mordida. Ou eu vou fugir desse cachorro, ou eu vou me preparar de forma para que ele não me morda. O meu cérebro entende isso e ele vai buscar uma alternativa para essa situação. Isso é um exemplo bobo, mas nós temos várias situações do cotidiano que nos obrigam a tomar uma atitude. Que são as situações inesperadas, são as situações não planejadas. Você tem uma agenda, de repente perde a chave do carro, você se atrasa. E isso vai comprometer os seus compromissos depois. Você se preparou para um dia de sol e, de repente, vira o tempo uma chuva torrencial e te impede de avançar. Você tem que modificar a sua rota. Se você está de carro, por exemplo, e era um dia ensolarado, a chuva faz com que o trânsito fique intenso. Você fica preso ao trânsito. Hoje, as nossas BRs, a mobilidade não é como há 10 anos atrás. Então, não dá para a gente agir como agia 10 anos atrás, como agia 5 anos atrás. O fluxo é intenso. Então, nós vamos nos adaptando a essas novas situações. E a gente consegue contornar o estresse, é isso? A gente pode aprender a lidar com ele sem que ele nos pegue e a gente fique completamente sem ação ou ajo de uma forma impulsiva? Isso. E para que esse estresse não saia de uma curva, que é a curva de adaptação, e passe para uma curva do estresse crônico, que é esse estresse que muitas vezes as pessoas lembram. Ele está tão estressado que agora ele tem muita gripe, ele está tão estressado que ele não quer falar com ninguém, ele está tão estressado que ele não consegue atender o telefone. Existem formas de a gente se prevenir para que isso não chegue nesse nível, para que a gente fique num nível onde você tem uma nova situação, você encontra um mecanismo para reagir, naquele momento é intenso, mas você sabe que logo em seguida tem um período que você relaxa. Então, vamos imaginar que você tem uma demanda muito grande no trabalho, um relatório que você tem que entregar, ou no final do ano o acadêmico tem muitas provas, muitos trabalhos. Ele sabe que naquele período ele precisa focar, que passando aquele período, tem um período que ele vai conseguir voltar ao seu estado, a que a gente chama de homeostase, aquela calmaria. E, aliado a isso, a gente pode também estar preparado para essas situações. E como é que é esse preparo, né? Porque, tá, se houvesse realmente esse preparo, as pessoas não teriam estresse? Não, não é bem assim. O estresse é inevitável, porém. Mas ele é inevitável, mas você consegue administrar, né? Talvez o que você esteja fazendo para aliviar o teu estresse não seja um mecanismo muito coerente. Não tem sido a melhor estratégia. Não, é uma estratégia muito bacana. Vamos imaginar que você está muito estressado, não aguenta mais ler, não aguenta mais estudar, fazer um relatório, aí você pega um celular para destressar. E aí o estresse é dobrado. Essa estratégia que você acredita ser desestressante, ela pode ser mais estressante ainda. Porque você acabou de sair do trabalho, você tem uma rotina intensa, tem vários a fazer isso, e você abre o celular, o seu amigo posta uma viagem que ele está curtindo em tal lugar. Você hoje não teve tempo para se alimentar direito, aí você abre o celular, tem um colega seu que posta que ele está em um restaurante delicioso, curtindo essa paisagem maravilhosa de Florianópolis, numa das nossas praias de Florianópolis, por exemplo. Você está naquela correria do ônibus, você liga o celular para ver o que está acontecendo, você se depara com um colega teu que está descansando no sofá de casa, parece que ele não tem muito compromisso para cumprir. Então, talvez não é essa a estratégia. Isso estressa mais. Isso estressa mais. Então, a gente parte primeiro, o que é fundamental é o autoconhecimento. Então, pelo autoconhecimento, além de você mapear quais são os fatores mais estressores, as condições no teu dia a dia que te estressam mais na semana, as reuniões de grupo que você não se sente mais desconfortável, porque nem todo jantar que você vai é um jantar prazeroso, nem toda reunião de amigos que você vai é uma reunião prazerosa, nem todas as pessoas que você convive, você consegue estabelecer uma relação harmoniosa. Então, você mapear e você já saber quais são as situações que te tiram muitas vezes do foco, é muito legal pra você se prevenir. Doutora, vou dar um exemplo meu, né? No caso, eu me estresso com fila, né? Então, quando eu vou pra um lugar onde eu vou ter que ficar esperando muito tempo, eu já vou preparada. Eu levo um livro, eu levo um videozinho, meu fone de ouvido pra ver aquele vídeo que tá lá, que há tempo, se eu não consigo ver. E aí, aquilo, eu passo o tempo, às vezes eu fico uma hora tranquila, não me estresso. Quer dizer, de repente seria isso, você arrumar a estratégia, se conhecer, saber o que, como você disse, o que lhe estressa, e já ir com algumas armas, com algumas ferramentas. E até, a gente vê, por exemplo, as pessoas, ah, vão passear no shopping pra desestressar. O shopping é um lugar que as pessoas vão, né, pra consumir, mas elas também precisam ir de uma forma confortável, porque você vai andar, você vai encontrar pessoas, você vai encontrar animais, você vai encontrar as crianças brincando, correndo. Então, se é um ambiente, se o barulho é algo que te estressa, você já pode pensar aí no shopping, diz que não tem tanto fluxo. A outra questão que é importante, além do autoconhecimento, lembrando, né, que o estresse, ele é um mecanismo de adaptação. E ele tem uma consequência, tanto nas questões físicas, psicológicas, emocionais, e também nas sociais. E ainda nas econômicas. Então, quando a gente fala de você se preparar, uma das situações, um dos primeiros pontos é o autoconhecimento. E nesse autoconhecimento também, o quão o teu organismo físico, biológico, está preparado. O quão você está se nutrindo de coisas que te dão resistência. As minhas colegas nutricionistas sempre dizem, né, mais descascar e menos desembalar, né? Porque a gente vem numa rotina onde busca o mais prático. E buscar o mais prático nem sempre é o mais saudável, né? É o mais adequado. Se a gente precisa manter uma rotina, que é uma rotina com muitas atribulações, com muita agenda, com muitas atividades, a gente precisa se preparar para essa rotina também. E isso vai fazer com que a gente minimize os efeitos de estresse. Agora, em casos, por exemplo, você trabalha numa empresa onde você se estressa todos os dias. Nesse caso, você não tem como... Não é um estresse passageiro muitas vezes, ele é um estresse diário. E o que acontece com esse somatório de estresse, aquela pequena carga todos os dias? O que pode acontecer com a pessoa? E como reverter isso? Porque se está no trabalho, pedir demissão muitas vezes é impossível. Impossível. E a pessoa precisa, né? E como lida com aquilo, então? Então, e aí a gente fala dessa carga social. Porque eu não consigo prevenir o comportamento do outro. Mas eu consigo controlar o meu. Então, quando eu controlo, quando eu sei o que me tira do sério, quando eu sei que tal forma que aquele colega se dirige à minha pessoa, ou que tal atitude dele me irrita, eu já procuro evitar esse confronto. Evitar o confronto é uma das formas de a gente minimizar os efeitos do estresse. Porque trabalhar, ele precisa trabalhar. E ele precisa se manter naquela condição, muitas vezes. E esse se manter é possível, sim. Mesmo que o ambiente, num primeiro momento, não seja harmonioso, mas hoje as empresas vêm trabalhando muito para minimizar os efeitos do estresse a partir de treinamento e desenvolvimento em relacionamento interpessoal. Porque o relacionamento interpessoal é aquele relacionamento que ele é aprendido. Nós aprendemos a nos relacionar. Nós desenvolvemos habilidades sociais. Ninguém nasce falando. Ninguém nasce desenvolvendo empatia. E a empatia não é uma questão emocional. Ela é uma habilidade cognitiva. De você se colocar no lugar do outro e de você entender cognitivamente por que é que o outro age daquela maneira. Então, quando eu entendo por que aquele meu colega ele se comporta daquela maneira, fica mais fácil de eu aceitar algumas formas dele se comportar. e não exigir dele tanto o que ele não é capaz de, neste momento, dar. A gente exige muito do outro. Achando que o outro tem as mesmas condições que nós temos. O que muitas vezes é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E essa cobrança é uma cobrança muitas vezes insustentável. E a todo momento nós somos cobrados. A sociedade está nos cobrando muito. E vai de cada um de nós ceder ou não a essa cobrança. A sociedade te cobra para você ser perfeito, para você ser bem-sucedido, para você ser equilibrado, para você ser feliz o tempo todo. E isso é uma falácia. Porque a felicidade é um estado. A gente só consegue reconhecer a felicidade se em alguns momentos a gente passa pelo sofrimento. Senão eu não consigo diferenciar quando eu estou feliz ou quando estou triste. Então tem um ponto de referência. Então ceder esta cobrança é uma decisão de cada um. E eu acho que isso é muito importante para a gente. Para a gente saber qual é o nosso limite. Quais são as nossas condições. E não é vergonhoso a gente dizer nesse momento eu não tenho condições de fazer isso. Vai auxiliando também a diminuir essa carga do estresse. A gente saber o nosso limite é fundamental. Estabelecer limites. Doutora, a gente vai fazer uma pequena pausa agora. Nós vamos para o intervalo. Na sequência a gente volta então com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui a nossa conversa com a doutora Luciane Gobo Brandão hoje falando sobre o estresse. E aí eu te pergunto como é que está o seu nível de estresse? É bom dar uma olhada. É bom dar uma percebida. E a gente vai entender aqui como também a gente pode evitar e combater esse mal. Fica aqui com a gente. Doutora Luciane, e a pandemia? Qual foi o reflexo dessa fase para as pessoas com relação ao estresse? Obviamente todos ficamos mais estressados. Isso se reflete até hoje? Sim. A gente saiu de uma pandemia e as consequências da pandemia elas estão presentes no cotidiano em vários sentidos. Das crianças que tiveram déficit de aprendizagem porque esse distanciamento dessa relação professor-aluno ainda que esses professores se desdobraram incansavelmente nas redes públicas, nas redes particulares, tanto da rede pública quanto da rede particular, os professores foram verdadeiros heróis incansáveis na luta para que essas crianças não tivessem tanto déficit. Mas tem. E elas retornam com mais fragilidade. Aliado a isso, a gente tem toda a elaboração de um luto que não teve. Então, as pessoas hoje sentem mais saudades, muito mais saudades. Existe um temor ainda pairando em relação aos sintomas gripais, os primeiros sintomas gripais de resfriado e coriza, as pessoas já ficam preocupadas, temendo novamente uma epidemia. E principalmente o relacionamento interpessoal, esse distanciamento em relação a uma ideia de prevenção e que fragilizou as relações. Aí mais um detalhe ainda, o estresse tecnológico. Por que o estresse tecnológico? Porque da noite para o dia as pessoas tiveram que se adaptar às novas tecnologias. e essas plataformas remotas, as plataformas colaborativas, não eram plataformas do nosso cotidiano, não eram modelos do nosso cotidiano, não eram recursos do nosso cotidiano. Então, para um nativo digital que pega o celular, seja ele de 10, 12, 15 anos, e ele consegue destrinchar aquele celular, é muito tranquilo. Mas para um senhor, para uma senhora que precisava se comunicar via WhatsApp, matar a saudade via tecnologia, e que hoje muitas tarefas do cotidiano elas são resolvidas por aplicativos, ainda é fator desencadente de estresse. Porque as pessoas de mais idade, elas precisam dos aplicativos para movimentar suas contas bancárias, para o seu cadastro de INSS, para o seu cadastro no governo, e isso não é tão simples quanto se imagina. Então, esse estresse tecnológico está presente no cotidiano dessas pessoas. Aliado a isso, um temor da tecnologia, porque todos nós, todos os dias, recebemos notícias de pessoas que foram enganadas virtualmente, quer seja por um link enviado errado, quer seja por uma propaganda enganosa com uma promessa de algum bônus, quer seja pelos hackers, que enquanto nós estamos aqui, eles estão tentando entrar nas contas. Mesmo que tenhamos instrumentos de segurança virtual, eles não conseguem abarcar tudo isso. Então, isso é temeroso. E esse medo é desencadente de estresse. Pois é, e esse estresse cotidiano são tantos os fatores, você citou aí, só alguns, tem tantos outros juntos, aí todo dia aquela carga de estresse, aí eu volto a perguntar, onde isso pode dar? Que tipo de impacto ele pode trazer para a nossa saúde? Pode agravar doenças já existentes? Pode trazer outras doenças para a gente? Se a gente pensar, por exemplo, que a hipertensão é uma doença do cotidiano, a diabetes, outra, e elas estão ligadas à condição de vida desse indivíduo, o estresse agrava sim. E para isso, a importância da gente desenvolver, porque não tem retorno, nós já estamos nesse contexto e é o que temos por momento, então vamos aprender a lidar com isso. Mas a gente vai viver sem estresse. Vamos aprender a lidar com isso, porque até, é importante lembrar que até o estresse, essa rotina nossa, a forma como nós estamos vivendo, ela é um fator também motivacional. Então, é importante também lembrar que o estresse, ele é benéfico para a nossa saúde. Ele é um fator motivacional. Então, essa é a nossa rotina da gente ter uma agenda, da gente levantar, ter que sair para trabalhar, ser deslocado de um lado para o outro, estudar, se encontrar com as pessoas, se envolver nos movimentos do nosso cotidiano. Isso é saudável, faz parte do nosso dia a dia e a ausência disso leva a uma monotonia. Então, essa nossa condição, ela dá sentido para a gente. Então, entender o significado do que fazemos é muito importante para que a gente também controle o nosso nível de estresse. Porque, às vezes, você está fazendo determinada... Você está envolvido em determinado projeto, você está... Se comprometeu com algo, mas por que eu assumi esse compromisso? Que sentido isso faz para mim? Então, se eu não vejo sentido nisso, isso aumenta o meu nível de estresse. Agora, quando você faz algo que te dá sentido, por mais atividades que você tenha que desenvolver, por mais habilidades que você tenha que apresentar, quer seja física, cognitiva, emocional, você consegue aguentar. Porque você sabe que passando essa situação vem um mecanismo de calmaria. Ou seja, haverá um momento que você conseguirá descansar. E aí, você precisa aproveitar esse momento para você se organizar. E, aliado a isso, os mecanismos que a gente pode desenvolver para controlar o estresse. E hoje, nós temos muitos, muitos, as práticas integrativas complementares, as atividades do nosso cotidiano, a organização da nossa rotina. Você não precisa ter mega planejamento para você ser uma pessoa organizada. O que não pode é nessa rotina que a gente tem ter uma vida de desorganização, que começa pelo seu guarda-roupa. Se o teu guarda-roupa está desorganizado, significa que a tua rotina já está toda bagunçada. Doutora, e por falar, né, em atividades, em buscar alternativas para a gente se desestressar um pouco, a gente vai mostrar agora como o yoga tem ajudado as pessoas a relaxarem mais, a estarem mais presentes e a viver uma vida com mais qualidade. Dá só uma olhada. Aqui, com a atenção na respiração, esse grupo encontra paz. O yoga é uma prática que conecta corpo, mente e alma. O professor Daniel Parra explica sobre os benefícios da prática no controle da ansiedade e do estresse. Primeiro, a gente tem que ter uma visão que o estresse é uma qualidade do ser humano. Não está errado sentir estresse. O que realmente nessa modernidade a gente está realmente tendo esse problema com o estresse é pelo estresse crônico. É um excesso de estresse, uma ativação excessiva principalmente do sistema nervoso simpático. E quando a gente faz as práticas do yoga, as práticas físicas e respiratórias, as posturas, a gente começa a trabalhar um pouco mais esse sistema nervoso parasimpático, que ele é relacionado mais com o estado de tranquilidade, de serenidade, de calma. Então, através dos exercícios da expiação, a gente consegue equilibrar essas duas forças. No yoga tem uma simbologia chamada de ida e pingala. Então, antigamente, não se falava de sistema nervoso, simpático, parasimpático, mas se falavam entre forças, forças energéticas, solares e lunares. Mas sim, dá para reduzir e administrar o estresse. Muito mais que reduzir, é saber administrar. A Fernanda Pinheiro pratica yoga há 10 anos e ela afirma, na prática, encontrou autoconhecimento e uma vida mais leve. Durante a aula, é um convite mesmo para a presença, que é o que a gente busca, dentro dessa busca do autoconhecimento, o estar presente nos momentos, talvez seja a grande chave para o autoconhecimento e para uma vida mais leve, onde a gente realmente consegue trabalhar as emoções, identificar. Então, durante a prática, é esse estado de presença. E após a prática, muita leveza, a gente comeu, pratico pelas manhãs, porque é uma maneira de já começar o meu dia com outro direcionamento. Na alimentação, também é possível encontrar calma e serenidade. A dica é consumir alimentos que auxiliam no controle do cortisol, como explica a nutricionista Monique Ulissea. Então, com a alimentação, a gente consegue sim modular esse excesso de cortisol. Tem alguns alimentos que a gente vai controlar. Por exemplo, o abacate, que hoje em dia tanta gente come por causa do emagrecimento, as oleaginosas, castanhas, nozes, que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia, peixes, frutas ricas em vitamina C, o kiwi, o morango, são alguns desses alimentos que vão controlar, vão ajudar a modular esse cortisol, esse hormônio que a gente libera em excesso em períodos de estresse. Também, a gente pode estar ajudando através da alimentação, colocando alguns nutrientes que vão favorecer o nosso neurotransmissor lá, a serotonina, que nos dá aquela sensação de bem-estar, de prazer. Então, a banana, grão-de-bico, aveia, cacau, sementes, tudo isso acaba contribuindo pra gente melhorar essa parte do cortisol através da alimentação. Tem que cuidar também pra não colocar alimentos que são excitatórios lá pro final do dia, pra noite. Então, todas as fontes de cafeína, o próprio café, chá verde, chá preto, bebida alcoólica, o refrigerante. A gente pode tentar fazer a nossa higiene do sono lá pro final do dia pra noite, colocando os alimentos ou bebidas que nos ajudam mais a acalmar. Então, o chazinho de camomila, de passiflora, que é a folha de maracujá, de melissa, tudo isso vai ajudar a modular e acalmar um pouquinho do final do dia pra noite pra gente dormir melhor e ter toda a modulação do hormônio durante o sono. Doutora, a gente acabou de ver aí a reportagem, com a dica de yoga que tá tão em alta. Hoje as pessoas estão fazendo essa atividade, estão tendo resultados. Também temos a dica da nutricionista sobre a alimentação. Tudo isso ajuda, então, a gente ter uma vida mais equilibrada? Sim, como pudemos perceber, tanto yoga quanto alimentação, elas contribuem muito, são fundamentais pra gente manter essa vida equilibrada. Mas isso só será possível se nós, pra aderir a yoga e essa maneira saudável de nos alimentarmos, se nós tivermos uma rotina. então, é fundamental que tenhamos uma rotina pra que a gente consiga nos prevenir de todas essas situações que estão por vir e que a gente não sabe quais são. E também, reservar um tempo, né, o tempo de pausa. O tempo de pausa, ele é fundamental. Escutar uma boa música, de entrar em contato consigo mesmo, não é só de estar com os outros, postando pros outros, essa necessidade de mostrar pros outros que você tá bem. Você precisa primeiro estar bem consigo mesmo. E aí, quando você estiver bem consigo, os outros vão perceber isso naturalmente, sem cobrança. Ou seja, tomar as rédeas da vida, né? Exato. Em vez de deixar o estresse vir e bagunçar a tua vida todinha e te provocar problemas de saúde, você para e, não, calma, eu tenho as rédeas da minha vida. Como você disse, eu vou me organizar, eu tenho minha agenda. Na minha agenda cabe isso, mas não cabe isso. o que é prioridade? A importância de dizer não, muitas vezes, né? Porque as pessoas vão falando sim, vão falando sim, e de repente elas estão saturadas. Exatamente. E aí, quando ela ficar doente, é ela que vai ter que se cuidar. Não tem, muitas vezes, alguém que possa estar ali pra lhe cuidar. É, a gente tem falado muito sim pros outros e muitos não pra gente. Exatamente. E reflexo é o quê? É estresse, né? O adoecimento, físico e mental. Exatamente. Então, pra evitar tudo isso, a gente tem sim que pensar um pouquinho o autoconhecimento, passa pelo autoconhecimento, passa por dizer não, passa por se organizar, se planejar. Se alimentar de forma adequada. Atividade física. Atividade física, incluir no cotidiano uma atividade física. Algo que seja prazeroso, ou seja, ter prazer na vida também. Ah, eu tenho meu trabalho que é estressante, ok, não posso sair. Então, o que eu posso incluir no meu dia pra equilibrar esse estresse, pra me relaxar? entender que a vida ela é feita de pequenos prazeres e não de coisas muito grandiosas. Porque às vezes o indivíduo tá esperando pelo mega e ele perde a oportunidade de contemplar o que tá na sua frente. É verdade. O belo, de repente, ali na esquina, um passeio com cachorro. Ou seja, pequenas coisas mesmo é que a gente às vezes nem se dá conta do quão importantes são e do quão privilegiados somos por poder fazer, né? São lições que a pandemia nos mostrou, né? Essa possibilidade de você caminhar, de você sair da porta pra fora, de você ir até o outro lado da rua, né? Quando ficamos impossibilitados de ir até o outro lado da rua, de chegar até o mar ou de encontrar alguém na rua, a gente se deu conta que, puxa, precisava tão pouco nesse momento, né? É bem isso. Que a gente resgate um pouco esse pensamento que a gente teve lá, né? E valorize. É o grande aprendizado, né? Com certeza. Doutora Luciana, é um prazer enorme conversar com você. Infelizmente, né? O nosso tempo vai terminando, mas ficaram aí, eu acho que várias mensagens, mensagens importantes, né? Pra quem tá em casa nos assistindo. Muito obrigada. Prazer é todo meu de estar num programa tão especial quanto este, né? E que entra na casa das pessoas com tanta informação, de uma forma tão clara, né? E que a nossa saúde precisa dessa forma tranquila, né? Pede-se falar. Leve. Leve. Obrigada, um grande abraço, sucesso aí no seu trabalho, no seu dia a dia como professora, como psicóloga. Muito obrigada. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje. Eu vou ser obrigada pela companhia e a gente se vê num próximo programa. Acompanhe a gente. Música Música Legenda Adriana Zanotto